Música Então, Fefê, eu posso passar a noite pra te pegar? Posso, posso? Ah, essa noite não vai dar não, Luiz Alberto. Eu passo o dia todo na fábrica, tô mortinho. Ah, não me trata assim não, não me trata assim não, Fefê. Eu já te falei pra você não me tirar do sério. Solta do meu braço, Luiz Alberto. Não fala assim comigo não, Fefê. Você tá pensando que eu sou o quê, hein? Você não pode me dispensando assim sem mais nem menos, Fefê. Mas solta, solta do meu braço que você tá me machucando. Fefê, eu sou louco por você, Fefê, louco. Fefê, nunca houve mulher como você. Nunca, nunca. Neve, neve, neve. Posso ir agora, Luiz Alberto? Me deixei em paz, tá, Luiz Alberto? Ei, Fefê. Luiz Alberto, pra mim você acabou, entendeu? Eu ainda vou acabar dando um tiro na cabeça por causa de você, Fefê. A senhora não dormiu em casa, dona Fedora? Te interessa, Leomaldo? Perdoe-me, senhora. Leomaldo, se um tal de Luiz Alberto Albuquerque de Medeiros e Faria me ligar, diga que eu não estou. Nem hoje e nem nunca. Hoje não, senhora. Boa noite, dona Aldonza. Bonitão, mãe, dona Aldonza. Tirou o preto, dona Aldonza. Tá lindona. Buenos dias. Bom dia, dona Aldonza. Tudo bem? Buenos dias, chicos. Tudo bem. Bom dia, dona Aldonza. Bom dia, dona Aldonza. Seja bem-vinda. Obrigado. Bom dia, dona Aldonza. Bom dia, dona Aldonza. Bom dia. Bom dia. A mãe voltou. Mãe? Madrecita? Oh, madrecita. A mãe voltou. Ricardo, pra que essa cara e seus ataques de tristeza não leva a lugar nenhum? Não, deixa eu, com os meus ataques de tristeza, Parício. Eu sei da minha vida. Entra. Com licença, Parício. Entra. Seu Parício, essa carta acabou de ser entregue na portaria e não veio pelo correio. O entregador recomendou a máxima urgência. Sim. Será que é uma carta bomba? Obrigado, Narvigito. Pode ir. Com licença. Uma carta da Rebeca pedindo demissão. Um cheque devolvendo tudo que a tesselagem pagou pra ela ir pra feira de Milão. Ah, por que, Parício? E eu sei lá, tem outro negócio aqui. O que é isso? Rebeca Rocha convida pro coquetel comemorativo de sua volta ao Brasil. O que significa isso, Ricardo? Eu não sei, Parício, eu não sei, não sei. E eu sei lá, Pe? Mas é um convite pra um coquetel e quem convida é a Rebeca Rocha. Quer dizer, a Re, a Rebeca. Não, isso é muito esquisito. Como se a gente nem sabia que a Rebeca tinha voltado pro Brasil, gente? Olha só, Penélope. Rebeca tá no Brasil, Rebeca tá em São Paulo. E nos manda um convite pra um coquetel. Ai, é tão estranho. Não, estranho demais da conta, gente. Estranhíssimo.